Oi, nesse vídeo bem rápido eu quero falar para você que está aí, aqui tem meu zap aqui embaixo, eu tenho dois grupos de whatsapp, hoje é o dia 7 de dezembro de 2023, eu acabei de baixar o pré-pom de 2023, ele é semestral, se você quiser entrar nesse grupo eu coloco informações lá, se você tiver alguma dúvida você vai no meu zap primeiro e fala, comandante, o meu nome é tal, eu sou marinheiro ou eu não sou, eu quero entrar no mundo marítimo, no mundo aquaviário, eu queria que você me colocasse no grupo, aí você vai ser convidado, eu vou te adicionar pelo link. Eu já coloquei hoje no grupo esse pré-pom de 2023, que vai ajudar muita gente, mas muita gente de lei não tem noção, então para ajudar mais ainda vocês nesse ano que está nascendo agora, você não vai pagar nada, você só fala, comandante, me coloque no grupo, com um detalhe, quando você entra no grupo, as informações anteriores você não vai conseguir ver, o único administrador sou eu, então ninguém pode querer postar, falar qualquer coisa que não vai conseguir, então está lá, basta você dizer que você quer entrar, se você entrar lá e você não encontrar outra coisa que você precisa, por exemplo, no meio dessa semana que está acabando agora, eu postei provas, eu acho que eu postei umas 5 provas que a gente pega na internet e já vou adiantando, de Cefag, Kaak, tem assunto sobre cozinheiro, tem gente, poxa, eu não consigo encontrar, o que é que o cozinheiro faz? Então está lá, você pede para o seu amigo comandante, o senhor pode mandar aqui para mim, porque eu tenho quase 750 vídeos e tem gente que se perde no meu canal, então se você quiser entrar no grupo da Marinha Mercante, o amigo de vocês ali, o comandante Roberto Andrade, é só você ir nesse zap que está aí e falar, comandante, o senhor pode me adicionar no grupo? Pode vir que você vai conhecer muita coisa e vai te ajudar muito nos concursos que tem, então é só vir, eu estou aguardando, até o nosso próximo vídeo e sucesso para vocês também, tchau! Tchau!